E a gente vai conversar agora, ao vivo, via Skype, com o coordenador do movimento ProVLT, Vicente Volo. Boa tarde. O governador Mauro Mendes já deixou claro o seguinte, a opção dele é pelo BRT e ele não volta atrás e faz questão de chamar o VLT de filhote da corrupção. O governador, insistindo no BRT, na avaliação do senhor, o prefeito Emanuel Pinheiro tem condições de impedir a realização da obra? Boa tarde, Lúcio. Em primeiro lugar, o BRT não sai, porque o governador é obrigado a submeter o projeto executivo, coisa que ele não tem, para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. E a Prefeitura pode rejeitar ou aprovar. Como o prefeito é contra, então o BRT não será executado. Em segundo, nós tivemos a oportunidade de denunciar na Assembleia Legislativa, na audiência pública, a farsa que se monta em cima do BRT, que é um transporte ultrapassado. E também mostramos que o VLT não é sinônimo de corrupção, porque o VLT funciona em 402 cidades do mundo sem corrupção, inclusive no Brasil. E se houve corrupção nesse projeto de vazaria no Cuiabá, que se punem os responsáveis, mas a obra tem que ser finalizada, Lúcio. Porque a grande prejudicada com a obra paralisada é a sociedade. A obra parada é a mais cara que existe. E nós não podemos jogar no lixo um bilhão de reais que estão aí guardados em Vasa Grande. Equipamentos caríssimos e toda a infraestrutura que foi feita em Vasa Grande, Cuiabá. Agora, coordenador, o governo, além de citar a questão da corrupção, por ter trocado modal, também cita a rapidez de que seria já feita essa obra, o BRT, segundo o governo, seria executado muito mais rápido, e também os custos. Como que vocês respondem a esse estudo que foi mostrado pelo governo de Mato Grosso? Esse estudo é uma outra farsa, porque não tem projeto executivo. O governo mente sobre a tarifa, que fala que tem centavos, qualquer engenheiro pode dizer. Ora, como é que se vai dizer tarifa de centavos se não tem projeto executivo? E nós temos a solução. A solução do VLT é uma parceria público-privada, onde o Estado não precisa mais gastar um tostão. O dinheiro que dá sobra de um bilhão, são 193 milhões que estão na conta do VLT, é suficiente para terminar a primeira etapa, aeroporto, porto e centro. E aí o P público estaria lá em cima, e a iniciativa privada terminaria o restante CPA e custos. Está muito simples de resolver. E se o governador não quiser resolver o VLT, que entregue para o governo federal, que o governo federal irá resolver o VLT. O que não pode é impor à sociedade um transporte poluente, que é o ônibus do BRT, que anda no asfalto, que é petróleo, que tem pneus, que é petróleo, que é diesel, que é petróleo. Esse é um transporte ultrapassado, que transporta três vezes menos que o VLT. Não é solução. Agora, o senhor falou agora há pouco aí que o prefeito Emanuel Pinheiro, como ele defende o VLT, ao receber o projeto executivo do governo do Estado, ele vai recusar. Agora, tem uma outra questão aí que já começa a ser discutida. E o BRT, ele poderia ser colocado dentro de uma região metropolitana e aí a decisão passa para o governo estadual? É viável isso? Existe essa possibilidade? Não. Veja só, Lúcio. Nós temos um monopólio de ônibus. O BRT é ônibus. Por que tem que ser só ônibus? Se os países desenvolvidos, a tendência mundial é a sustentabilidade, o transporte ecologicamente correto, VLT, metrô de superfície e metrô subterrâneo. Nós não podemos insistir num transporte que está sendo banido no mundo. Por isso que o VLT é a solução técnica, institucional e econômica, conforme o próprio secretário nacional de mobilidade, de ampejo, que criou o grupo de trabalho, foi muito taxativo. Nós temos que evoluir. Precisamos de um transporte limpo, ecologicamente correto, mais rápido, mais eficiente, que transporte 600 pessoas, que é o VLT. E não retroceder para mais ônibus poluentes, que é o BRT. Veja, o que aconteceu em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o BRT é um caos, será trocado por VLT. Por isso que nós precisamos de uma solução rápida e, portanto, o único caminho viável para essa solução é o VLT. O senhor falou de monopólio, mas o governo alega, na verdade, sobre o preço também, que o VLT sairia muito mais caro, tanto para o governo, poder público, quanto para a população. Isso é verdade, coordenador? O VLT seria muito mais caro e até mesmo o subsídio do governo para poder custear parte dessa passagem para a população aqui de Cuiabá e Varzegrande? É, bem, é outra farsa montada. Hoje a Prefeitura Municipal de Cuiabá gasta mais de 50 milhões por ano para manter os ônibus poluentes. E a média de durabilidade do ônibus é de 8 anos. Quem é responsável pela calçada, pelo asfalto, é a Prefeitura. Já com o VLT, não. Quem será responsável pela manutenção dos trilhos, da calçada, da parada de ônibus, é a concessionária. Portanto, menos dinheiro que será gasto pela Prefeitura. E com relação à tarifa, como é que pode dar um preço de tarifa em centavo se não tem o projeto executivo, nem sequer o projeto básico? Realmente é uma irresponsabilidade muito grande. E, portanto, o VLT, como bem disse, o grupo de trabalho ganha em todos os quesitos. Por isso, é a solução técnica, institucional e econômica para Cuiabá e Varzegrande. Agora, coordenador, por que é que os defensores do VLT, o governo do estado apresentou lá 10 ou 12 pontos que seriam favoráveis ao BRT? Por que é que os defensores do VLT não elaboraram uma resposta, um contraponto àquilo que o governo argumentou, que seriam 10 ou 12 pontos muito mais favoráveis ao BRT? Por que é que isso não foi feito ainda pelos defensores do VLT? Isso, me desculpe, mas essa informação não procede porque as entidades do transporte ferroviário apresentaram uma carta repudiando essa posição do governo. Se o BRT ganhasse do VLT, não haveria essa tendência mundial e nós não estaríamos discutindo. Justamente a indignação é porque houve uma farsa apresentada. Por exemplo, no número de passageiros, o VLT transporta muito mais, são 600 pessoas. Ele toma menos espaço. O BRT precisa de duas vias. Ele não cabe no Avenida da Praia. A questão da tarifa, a tarifa de Santos e o Rio de Janeiro, é só procurar. O BRT é 3,80, então é mais barato, inclusive. O custo, o VLT não precisa de dinheiro novo para ser terminado. O governador quer gastar 500 milhões, que não são só 500 milhões. É bom que se diga isso, porque quando o projeto executivo do BRT estiver pronto, essa cifra vai mais do que dobrar. Porque cada ônibus, a bateria que o governador quer, custa 5 milhões. Só o chassis do ônibus, a bateria, custa 2 milhões e meio. Tem mais a carcaça, uma série de coisas. Então, o custo de cada BRT, que precisa de 3 vezes mais do VLT, vai lá para cima. Então, são informações que não procedem. E a grande prova disso, por que o governo do Estado sempre recusou a debater o VLT? Por que não foi na reunião do Instituto de Engenharia, onde este canal foi, está aqui gravado, o governo foi convidado em 2019, gravou, inclusive, ao vivo de lá, uma bela... Quero dar os parabéns aqui. Então, o governo não foi, não quis debater o assunto. Por quê? Porque o BRT não ganha em nenhum quesito do VLT. E agora, quer impor à sociedade um transporte ultrapassado. Tanto é, Lúcio, que o governador convidou os dois prefeitos em dezembro, apenas para comunicar, sem debater, sem ter uma audiência pública, impor um transporte ultrapassado sem projeto executivo. Governador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado a todos. Obrigada. 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 Obrigada.